O que você acha de títulos brasileiros como Horizon Chase Turbo trazerem o Ayrton Senna como personagem? Cara, muito legal. Eu não cheguei a pegar, eu sei tudo o que aconteceu, mas eu não cheguei a jogar e me dedicar tanto quando chegou a participação do Senna. Mas peguei ele no começo, a empresa entrou em contato comigo, eu estava fazendo lives e eles mandaram alguns jogos para mim e eu cheguei a curtir esses jogos. Eu acho muito legal porque antigamente, eu não sei qual é a tua idade, nem sei qual é o primeiro videogame que você jogou. Eu estou com 33. Em 33 eu comecei no Phantom System. Phantom System, olha aí. A gente não tinha quase nada e a gente era muito feliz, a gente se divertia, né? E hoje tem tudo e às vezes não consegue te pegar com os jogos antes, né? Te firmava dentro da frente da TV e etc. Você não consegue fidelizar, né? É uma coisa muito doida. Cara, até hoje eu pego meu fliperama e jogo, por exemplo, Top Gear, que é a base ali do Forza, né? Então, eu jogo Top Gear, Rock and Roll Racing, sabe? São jogos que Mario Kart, são jogos que a gente jogava muito e hoje não adianta. Às vezes parece que a gente não... O jogo é legal, o jogo é bacana, mas ele enjoa mais rápido do que os jogos de antigamente, sabe? Sim. Era um tempo que a gente tinha que jogar duro, gente. Era difícil zerar um jogo. Os easter eggs não eram essa babada que tem hoje em dia.